E hoje, ó galera, hoje é o que Dani? Hoje é banho na menina. Hoje é dia da faxina, de um banho gostoso, porque tá muito, muito quente aqui em Londrina, galera. Então hoje é dia de dar um banho nessa bonitona aqui, ó. E vamos deixar ela limpa, cheirosa, gostosa. E resumindo, nós temos um shampoo especial para cavalos. Que é o shampoo do Daniel. É. Não, eu acho que é 10 vezes em dia que eu. A gente tirou o rótulo, galera, por quê? Porque ninguém patrocina. Ah, seu gaiateiro. Pra você ver, ó. Ela arrancou mesmo, tá vendo? É, Dade. A gente acabou de arrancar o papel. Seja bonzinho, Daniel. Que boicário esse produto, hein? Ó, galera, ó. Sempre que o Elton ensina aqui pra gente, começa sempre pelos pés, viu, Danielzito? Então já começa por cima, Lu. Pelos pés, exatamente. Deixa eu já jogar o gado direto no seu lombo, assim, viu? Ixi, Daniel. Começar a mistura mais gostoso, né? É. Aí já começa já a inserir o molhuto aí. E olha como que as bichinhas gostam, viu? Gostam. Mas ia dar uma refrescada, né? Porque o meu filho tá só fazendo, falando. Tá aqui em tudo, hein? Olha, menina, que mostra. E sem contar, galera, que, ó, ela tá de nenenzinho, logo mais bebezinho chegando na área. Ô, Dani, eu vou pedir pra veterinária pra eu vir fazer um... Ultrassom. Um ultrassomzinho nela pra mostrar. Eu quero ver, hein? Olha que coisa mais linda. Quanto tempo pra esperar que ela tá? Acho que um pouco tempo. Ela só tá mais fortinha porque ela... O que que é isso aqui, mamãejinha? O que que é isso aqui, mamãejinha? O que que é isso aqui? Uma grana? Quietinha. Ela é muito boazinha. Ela é muito mansa? Muito mansa. Muito mesmo, Dani. Pô, deixa um pouco cheira bom, cara. Cheira bom? Deixa eu sentir o cheiro. Deixa eu saber. Bom, melhor que o meu. Só não posso falar a marca, né, porque... Senão fica fácil. É verdade. Vamos lá, vamos dar um banho. Vamos começar aqui, ó. Que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Ó, manchinha de nascença igual o Elton tem. O Elton, isso aí não, viu? Se não há um parentesco entre você e a menina. Tem a mulher e eu sou um cavalo. Você gosta de coisa errada, hein, Dani? Aí não, ué. Com o cabelo aqui, beleza, véi. O cabelo dela é melhor que o meu, ué? Cabeludona, mamãe. Cabeludona, muito cabeludona. Olha isso, linda. Linda, ó. Vamos lá, vamos pra crina agora. Quero que pode meter o shampoo, Elton. Ei, peraí, chama lá a crina, né? O Dani quer tudo no seco. Que queira? Tem condicionador aí? Condicionador? A gente vai no shampoo. Esse shampoo é shampoo e condicionador, Elton. Juntos? Juntos. Juntos. Trezentão esse aqui. Não precisa falar valores, não, cara. Ah, foi mal, falei errado. O Elton é economista, ele vai falar tudo isso? Tudo isso? Vamos, Dani. Dani, eu não sei se ela tá acostumada aí com você, hein? Deixa eu ver. Eu vou ficar meio afastado. Coloca aqui na clínica que eu já vou lavar, Dani. Vai. Vamos lavar. Aqui, ó, mais. Mais? Mais. Não vou despejar muito, não, porque... Ela vai ficar linda, mamãe. Ai, que delícia. Isso aqui é um pouquinho. Só que eu tô tendo pra lá. Sim. Sim. Dá nó? Dá nó. Meu, isso aqui é uma terapia, galera do céu. Que delícia. Com carinho, né, fi? É muito carinho, mamãe. E o bom que isso aqui eu acho que esfria um pouquinho. Vamos fazer uma massagem capilar aqui, Dani. O quê? Ah, ok. Ixi, ela vai ficar muito cheirosa. Vamos fazer pra baixo pra ela não ficar... Aqui, Dani, que não tem. Nossa. Parece que eu tô meio com dó de dar uma provisão. Calma, né? Ela já quer comer grama. É, ela toma banho e vai comer no mesmo tempo. Oxi. A marquinha de nascença dela, ó. Ei, mamãejinha. Gente, parece que eu senti. Ué, eu tô sentindo o bebê dela. Mexendo, cara. Uai. Tá de quatro meses. Nossa, é, eu tô sentindo o bebezinho dela. É, ela já tá sentindo me incomodada. Uai. É, eu tô sentindo o... Eu senti o cavalinho pulando, mexendo. Cavalinho, potrinho. Potrinho. Potrinho, cavalinho. É tudo a mesma coisa, cara. Cara, céu, eu fiquei nervosa agora. Ô, mamãezinha. Ô, mamãezinha. Ô, mamãezinha. Que coisa linda. Vamos deixar o rosto pra... Oi, eu senti aqui. Eu não sabia. Eu não sabia. E pera, Elton, que coisa mais linda, cara. Mexeu, mano. Mexeu, Dani. Vai. Família. Parabéns, bebezinha. Olha o tamanho do cabelo aí. É pra baixa. Ah, mamãezinha. Banho, Dani. Champuzinho. Ué, quem chegou aí? Ó. Oi. Oi, gente. A minha nora acabou de chegar. Manuzinha. Você sentiu o neném dela, o potrinho aqui, ó. Ai, esses dias eu e o Gui foi descer lá, que a gente achou que ela tava tendo bebê, que ela tava virada de barriga pra cima, relando na barriga e também sentiu. Meu Deus, eu nunca tinha sentido. Ó, mamãezinha. Cara, que coisa linda de Deus. Meu Deus do céu. Eu acho lindo. É, sabe, uma gravidez. Eu gosto de ver mulher grávida. Eu gosto de ver animais grávidas. Fêmeas, óbvio, né? Não é, Dani? Só daqui a pouco o Dani vai achar que cavalo fica grávido também. Será que fica? Não, Dani. Eu já vi homem grávido. Você já viu homem grávido? Não, eu nunca vi. Nossa, cara, é muito bacana. Você entendeu, né, Marlon? Ai, que delícia. É, eu tô... Pelo amor de Deus, coloca a mão aqui. Que bom que ela tá quietinha, né, mano? Olha aí. Olha aí, mexendo. Ah, não, gente. Eu vou levar pra minha casa, mamãezinha. Olha a diferença. A outra aqui, ó. A outra só observando. Elas ficaram aqui alguns dias na chácara e hoje é dia delas irem pra casa. Então eu quero que ela vá embora cheirosinha, limpinha. Já almoçaram. E tá um dia muito quente. Vamos lavar aqui, ó. Onde fica o guarda-poutrinho dela. O que tá com essas agas bem cuidadas? São bem cuidadas, graças a Deus. Não é que as orelhas murchas não. Não. O Elton falou que tem que lavar a clina. Aí colocando pra baixo, Dani. Pra não formar pelotas. Que linda, meu Deus do céu. Já esfregamos. E ó, ó, ó a cor. Meu Deus. Ó, Dani. Parece que eu tô com a mão cabeluda só. Tá valendo a pena, ó. Pra você ver. Dani, olha aqui. Enxágua aqui. Nossa. Cadê a água? Gente, parece que eu tô com a mão do Dudu bem peludona, ó. Mas eu vou falar pra vocês. É. São uma Nutella aí pra lavar a cavalo. Olha aqui, ó. Tá tudo seco, ó. Chega aí, Daniel. Chega aí. Cadê o shampoo, Daniel? Tá a mangueira aqui, Daniel. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. É, eu tô enxágua aqui pra mim tirar. Acabei que eu fiquei com a mão cabeluda. Ó. Cadê o shampoo? Qual shampoo aí? Meu Deus, eu não acredito. Que linda. Eu sim. Tô acreditando que eu senti o poutrinho, cara. Que delícia. É, eu ia durar até as mães, ó. Ó, a Manu fica babando. Ah, eu adoro. Ah, eu também. Eu tinha falado assim pra tratar como criança, bem de levinho. Criança, mas não é. Aí, não. Você vai passando a mão assim, ó. Isso, mais firme, ó. Sim. Agora ele, ó. É uma pressão suave. É, tipo uma maçada. Isso, elas gostam, viu? Quando eu era criança, eu sempre quis fazer hipismo. Minha mãe nunca deixou. Ai, eu não teria muita coragem, viu, Manu? Ai, sempre quis andar de cavalo. Minha mãe nunca deixou. Ela falou que eu ia cair do cavalo. Ai, toda mãe é bem preocupada mesmo. Eu ia cair do cavalo a monte de vez. Nunca caí. Minha mãe nunca deixou eu subir no cavalo. Sério? Eu nunca tinha subido, não. Mas a primeira vez que eu subi, tá gravado. Minha mãe nunca deixou. A gente falou que ela ia cair, que ela já tinha caído muito. Bem bonitinha. O pelo dela tá bem hidratadinho. É, né? É que lá na casa... Ela é bem calminha, Manu. Dá a mangueira de água aí pra mim, viu? É, fica atrás e fica muito bonito. Ai, eu teria medo, viu? De ficar atrás. Agora é a vez de um torradinho. Cabelo mais lindo. Lava o riso, mano. Lava. Vocês vão tomar banho? Lava. Cadê o shampoo? Shampoos, Dani. Vem cá, vem, linda. Lindo. E agora, ó, a vez do... Do rapo, né, gente? Agora é a vez do rapo. Assim, a égua tem mais confiança no Elton, né? Então, lavar atrás aqui dá um certo medo. A Manu não tem coragem, o Dani muito menos. Eu cheguei lá o Elton cortando até a unha dela, né? Ela afundou assim, ó. Não tem nada, né, contigo? Ah, ela não faz. Não tô fazendo mal pra ela, né? Ela sabe. Ela sabe que tá tomando banhozinho. Só que, ó, precisava. Sim. Agora vai ficar linda. Parece que nem tá sujo, né? O shampoo é bom, hein? É, parece que nem tá sujo, né, Dani? Esse shampoo tem creme no meio? Tem, ele é hidratação também. Vamos enxaguar ela. Aguar? Como diz o Dani, vamos aguar. Como é que nós enxaguar ela que ela cresce mais? Como diz o mineirinho, Dani, vamos aguar. Vem, menina. Vem. Vem, menina. Vem, menina. Vem. Vem, menina. Vem. Aê, menina. Segura que eu ganhei. Enxaguar ela agora. E saiu terra com força dela, hein? Vem, menina. Vem, menina. Vem, menina. Vem, menina. Olha, quanto caldo preto. Vem, menina. Vem, menina. Vem, menina. Vem, menina. Vem, menina. Vem, menina. Deixa eu ver os caldos. Aqui, ó. Ah, pá. Vem, menina. Mano, o shampoo é bom, hein? Shampoo é excelente. Vem, menina. Olha, o caldo. E hoje tá quente, galera. Olha, pra quem tem cavalo. Todo mundo sem blusa. Só a Manuzinha, que eu acho que tá com febre hoje. Tava do cursinho, lá, ar-condicionado ligado. Ah, é. Do cursinho ela já veio pra cá, né? De Uber, então... Então sempre de quem ela colocou blusa. Pôr o borrachudo no inel. Borrachudo morde até que sim, né? Olha que... Meu nome é... O Elton chegou várias vezes, galera, pra poder sair bem. Bem a terra dela. Que o caldo veio, ó. Aff, Maria. Aff, Maria, mamãezinha. E elas gostam, né, Alton? Não, eu gosto de tomar banho em cada uma, duas vezes no mês. É. Não pode também dar muito banho em elas também, não. Não pode. Você tira a proteção delas. É. É, nem a Manalisa tá podendo dar banho mais. Não. Ela perdeu a camada proteção da pele dela, ela tá ficando com muita alergia. Porque eu tava levando ela toda semana. É, realmente não pode. Um, um, um. Manu, olha que coisa mais linda. Manchinha de nascença, mamãezinha. Meu Deus. O Elton também tem, né? É. Aqui, Elton. Um baigão. Ó. Tem terra aqui, ó. Gente, olha a zarara. Tá acabando com a minha mão. Você ri, né? Você ri, né? Tô sofrendo, hein? A zarara tá acabando com a minha mão. Mano, só vou de ver. Eu tô... Marquinha... Ixi. Marquinha de amor, mamãezinha. Olha aí, gente. É, verdade. E quanto tempo mais ela vai ficar sem essa? É 12 meses, Elton? Alguém bate um Google aí. Quanto tempo a égua? 11. 11 meses. 11 meses? É igual quando eu tive meus filhos. Você que eu fiquei de 10 meses? Eu fiquei de burro. Eu fiquei de burro. Fiquei de burro. Então você era o burro. Eu nasci de 8 meses. Meu filho foi 42 semanas. Pra quem não sabe, é acima de 9 meses, tá, galera? Pra vocês não chamarem eu de jumento. Hashtag Irene Chumet. Eu nasci mais cedo. Hashtag Irene Chumet. Tão linda. Cheirosa, gostosa, mamãezinha. Não sei se vocês perceberam. Pelo macio. Olha que delícia. Pronto, banhinho tomado. Pega a toalha, Dani. Ah, fala sério. Aí é muito mimo, mamãezinha. Será que a Dani é frescura igual a nós? Não é frescura não, Dani. É necessidade. Não, mas elas secam sozinhas. Ainda depois vem com a escova ainda pra escovar, né, Alto? Tem que escovar. Calma que depois é você, bailarina. Gente, eu tô chocada que eu senti o poltrinho. Nossa, tem quanto tempo, Alto? Seis e seis. Seis menzinhos? Calma. Você quer saber o quê? A gestação dela? Não, a idade dela. Seis anos. Ah, tá. Seu final, seis meses eu tô grávida. Bom, galera, é isso, ó. Já tomou o banhozinho. Agora a gente vai esperar dar uma secada pra gente dar uma escovada nela. E o vídeo ficou tão fofinho, galera. Eu amo esse tipo de conteúdo. É, pra mim foi uma imensa alegria mesmo de sentir o poltrinho nela. E... Ó, ó, ainda... Ó. Sentindo ele tremer, pra mim, assim, foi um presentaço, assim, cara. Porque é impressionante. É demais mesmo sentir o poltrinho e foi de louco mesmo. Meu Deus do céu, ele dá até vontade de chorar. Elton, obrigado por ajudar a Dani. Brigadão por ajudar. Vou dar um banho nela. O Elton lavou a parte mais difícil. A parte mais difícil, eu acho, que é lavar o rabo. A clina eu não achei tão difícil, não. Mas o rabo, sim. Por quê? Eu tenho esse negócio na cabeça que se o cavalo não conhece a pessoa, eu tenho medo que parece que ele vai chutar os dois pés pra trás. Eu tenho muito medo de levar coisa. Embora a menina, ela é muito mansinha. Muito mansinha, né, Elton? Ah, ela gosta. E é isso, galera. Vocês gostaram aí do vídeo? Quem gosta do tipo de conteúdo, tá aí. Não esquece de deixar o like aí, galera. Que a gente todo dia tá trazendo um conteúdo diferente aí pra vocês. E com muito carinho, muito amor. E vou encerrando esse vídeo por aqui. Fica com Deus e... Fui!